Se liga nessa questão, qual o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio que marca 10,5? Nada melhor do que a gente desenhar o nosso relógio aqui, ó, vem comigo, ó. Vou colocar aqui, ó, o 12, aqui o 6, aqui o 3, aqui o 9, aí aqui o 10 que a gente quer, né, e já tá o suficiente. Ou não, né, vamos colocar mais aqui, porque depois eu vou ter que somar aqui, tem o 8 e aqui tem o 7, né, ó, o 8 e o 7. Bom, agora sim, como o relógio marca 10,5, o ponteiro dos minutos vai tá bem aqui no 6, certo? E o ponteiro das horas, vou até fazer mais um aqui, o 11, só pra vocês entenderem direitinho. O ponteiro das horas, ele não vai tá cravado no 10, ele vai tá aqui no meio entre 10 e 11. E agora ficou fácil, por quê? Porque ele quer o menor ângulo, que é esse ângulo aqui. Se ele quisesse o maior, aí seria esse outro ângulo aqui, ó, beleza? Mas como ele quer o menor ângulo, ó, tá escrito aqui, o menor ângulo é esse ângulo aqui. Bom, galera, aqui vai ser 30 graus, aqui vai ser 30 graus, aqui vai ser 30, aqui vai ser 30. E aqui vai ser a metade de 30, porque o ponteiro dos minutos andou metade do seu trajeto total, né? Então aqui vai ser a metade de 30 e 15. E agora ficou fácil, ó, vem comigo. 30 mais 30, 60, mais 30, 90, 120, 135. Gabarito, letra D. Bacana, né?